Arquitetura, engenharia civil, design de interiores e decoração são profissões que têm muitas semelhanças e diferenças entre si, tendo algumas atribuições em comum. É difícil determinar exatamente onde começa e onde termina o trabalho de um e o trabalho do outro. Então, por isso, a gente vai tentar dar uma explicação simplificada, tratando apenas de projetos residenciais para tentar deixar essa diferença um pouquinho mais clara para vocês. Então, vamos lá? Arquiteto O arquiteto é o primeiro profissional que deve ser envolvido no seu projeto, pois tem uma visão abrangente sobre a relação entre os espaços e os indivíduos, em suas diferentes escalas. O arquiteto é o que tem mais atribuições em comum com os outros três e, por isso, é o mais confundido com cada um deles. O arquiteto é preparado para pensar na funcionalidade, na solidez e na estética. E o projeto de arquitetura é o que dará as orientações para todos os outros projetos. Engenheiro civil O papel do engenheiro é garantir a resistência e a sustentação, sendo preparado para realizar projetos de estrutura. É instruído para pensar na relação entre a estrutura e o espaço já concebido pelo arquiteto, calculando as suas dimensões e seus vínculos estruturais para que ela suporte às forças que serão submetidas quando sua casa for construída. E tudo fica em pé. Apesar de os arquitetos serem preparados para conceber as estruturas, eles geralmente não são preparados para detalhar os vínculos e os elementos estruturais. Designers de interiores Esse profissional tem formação para atuar na composição de ambientes internos, tendo em comum com os arquitetos as preocupações com as características estéticas e de funcionalidade desses ambientes. Por isso, vários arquitetos também trabalham com o design de interiores. Apesar de design de interiores e arquitetura de interiores serem atividades semelhantes, na especificação de materiais, no cálculo de iluminação, aqui vão algumas diferenças. Os arquitetos, geralmente, não são preparados para projetar móveis. Os designers de interiores, por sua vez, não são legalmente habilitados para intervir na estrutura, na vedação e nas instalações. Decorador Por se tratar de uma profissão, que a questão técnica é bem restrita, não é necessário fazer nenhum curso superior para atuar como decorador. E por isso, assim como os designs de interiores, o decorador também não pode atuar na parte arquitetônica e estrutural da sua residência. O decorador pensa na relação entre os objetos e os espaços, atuando na escolha dos elementos, levando em consideração cores, formas, texturas e proporções. O decorador, portanto, atua mais em escolhas, em especificações, do que em projetos em si. O importante é que todos os profissionais se unam pela satisfação das pessoas pelas quais eles estão fazendo esses projetos. E, é claro, tudo vai depender do conhecimento, experiência e interesse de todos os envolvidos. Então, pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa seu like, comenta aqui e, se você tiver entendido alguma coisa nova, se você não tiver entendido alguma coisa e quer que a gente explique melhor, deixe nos comentários aqui embaixo. A gente vai gostar bastante de saber. Então, até a próxima. A gente vai gostar.